No programa Café com a Presidenta dessa semana, a Presidenta Dilma Rousseff destacou as áreas que são prioridade do programa Ciências Sem Fronteiras. Primeiro, nossas universidades vão oferecer cursos de línguas aqui no Brasil para quem tiver mais de 600 pontos no Enem e quiser também se candidatar a uma bolsa no exterior. Iremos levar os estudantes selecionados para o exterior de seis a oito meses antes do início dos cursos, para que eles façam cursos de imersão no idioma do país, onde serão bolsistas do Ciências Sem Fronteiras. O principal critério é o mérito do estudante, que será medido pela pontuação no Enem. Queremos oferecer oportunidades para os melhores estudantes de todo o Brasil estudarem fora do país, independentemente da renda da família. Para você ver que o mérito não depende da classe social, eu vou te dar um exemplo. O exemplo do estudante Lincoln Barbosa Silva. Ele é filho de uma cabeleireira, ele estudou em escola pública e terminou o ensino médio em curso supletivo. Com uma boa nota no Enem, conseguiu uma bolsa do ProUni para um curso superior de desenho industrial no Senac de Santo Amaro, em São Paulo. Mas ele queria mais. O Lincoln se candidatou à primeira chamada do Ciências Sem Fronteiras em outubro e conseguiu uma bolsa no Instituto Rochester, de Nova Iorque. Os jovens que estão nos ouvindo podem ter certeza de que, com Ciências Sem Fronteiras, daremos oportunidade aos melhores talentos.